A Prefeitura de Aragás está realizando aqui na Câmara Municipal uma capacitação para os agentes de saúde dos postinhos aqui da cidade. É um trabalho do Prefeito Ricardo Galvão, do Secretário de Saúde Silvio Dias, com o apoio da Regional de Iporá. Essa capacitação é importante, gente, porque quem fica no posto de saúde é quem atende primeiro a comunidade, que dá aquelas orientações básicas da pessoa estar indo, vendo como está a pressão, o batimento cardíaco. São coisas mínimas, mas que ajudam bastante na prevenção da saúde. O Araguaia Notícias esteve acompanhando essa atividade e destacando a preocupação do Prefeito Ricardo Galvão com relação à saúde. Veja os detalhes aqui no nosso Araguaia Notícia. Desde que assumimos o nosso governo, na verdade, a gente tem tido uma preocupação muito forte com a nossa saúde pública. Tanto é que hoje nós gastamos praticamente mais do que o dobro do que prevê a lei em saúde aqui no nosso município. E agora a gente está recebendo representantes do Estado para este treinamento, esta qualificação da nossa atenção básica, da nossa atenção primária de saúde. E isso é muito importante porque customiza os custos que estamos tendo. E é uma preocupação também do governador Ronaldo Caiado de poder levar este treinamento a todo o Estado. E agora, Aragaça sendo beneficiada com profissionais, tanto do nosso município, quanto dos municípios vizinhos, que também estão aqui recebendo esse treinamento. Então, a gente fica muito satisfeito pelo caminhar, pelo andar da saúde pública aqui no nosso município, de poder estar sempre se aperfeiçoando e a gente também sempre investindo na saúde da nossa querida gente. A atenção básica é a base estrutural de todo o sistema de saúde do município, do Estado e da nossa nação. Então, entendendo isso, o prefeito Ricardo Galvão nos deu uma missão que é de fazer o melhor para o município de Aragaça. E treinar, realmente criar estruturas capazes de fomentar um serviço de qualidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Representante da nossa regional de saúde, Oeste 1, e também representante do Estado. O Planifica Goiás, ele é um programa do Goiás, que visa melhorar o atendimento de saúde da atenção primária para a nossa população. Hoje, aqui em Aragaça, são quantos PSFs nós temos? Hoje nós contamos com 7 PSFs aqui no município. Aliás, essa nomenclatura mudou, né? Agora já é outra denominação que se dá, né? Então, nós temos o ESF, né? Que é a Estratégia de Saúde da Família, que é utilizado no nosso município. Neste treinamento que o pessoal está passando, eles estão aprendendo o que mesmo? O que eles vão conseguir levar para a comunidade? A planificação, ela vem para padronizar o serviço de atenção primária em todo o Estado. Então, o paciente, ele não fica perdido, né? Do jeito que ele é atendido lá em Goiânia, ele vai ser atendido aqui em Aragaça, com uma agenda mista, com uma agenda, com horário marcado e com a técnica correta de procedimentos que visam melhorar a atenção à saúde. O que é a planificação? É onde nós trabalhamos o planejamento das ações dentro das Secretarias Municipais de Saúde no contexto SUS, onde com esse planejamento nós conseguimos ganho de tempo, qualidade, eficiência das equipes e redução de gastos, os custos da saúde. Porque nós sabemos que essa planificação na APS, que é na Atenção Primária Saúde, ela visa organizar, reorganizar, na verdade, o serviço.